A prisão de Paulo Cupertino, que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele, chegou a ser anunciada na tarde de hoje. Mas ela não aconteceu. O suspeito detido no Paraná também se chamaria Paulo e seria parecido com Cupertino. A confusão aconteceu após uma operação de combate ao tráfico de drogas prender hoje cedo quatro suspeitos na cidade de Centenário do Sul, no norte do Paraná. Eles estavam com uma grande quantidade de maconha. Um dos detidos se chamaria Paulo, primeiro nome de Cupertino, e também seria fisicamente parecido com ele. Existe um Paulo que me parece que foi exatamente onde aconteceu essa confusão entre o Paulo Cupertino e o Paulo aqui da cidade, que são bem similares aparentemente. Além de afirmar que não houve a prisão de Paulo Cupertino, a Polícia Militar do Paraná diz que não existiu comunicado oficial a nenhum órgão ou instituição neste sentido. E que foi a Polícia de São Paulo que errou ao revelar a informação. A Polícia Civil do Paraná informou que em nenhum momento confirmou a prisão de Paulo Cupertino. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo disse que não falou para qualquer jornalista ou veículo de comunicação que a Polícia Militar do Paraná se confundiu ao anunciar a prisão do criminoso. Nesta semana, o jornal da Record revelou com exclusividade que Paulo Cupertino tirou um novo RG num posto de identificação em Jataizinho, também no Paraná. O documento é verdadeiro, mas todas as informações são falsas. Na foto da identidade, ele aparece com um visual diferente. Cabelo mais curto, todo penteado para trás e barba branca. Paulo Cupertino está foragido desde 9 de junho do ano passado. Cabelo mais curto, todo penteado para trás e barba branca.